Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Só que deseja compreender a Palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto. Neste momento, pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final, você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem. Pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amados, vamos pegar nossas Bíblias, né? E vamos abri-las em Hebreus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Quanto a vós outros, todavia, ou amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a medida, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa-animidade herdam as promessas. Eu quero começar essa ministração advertindo os irmãos de que o ministério apostólico, de outra palavra, não abandonou a doutrina bíblica acerca de eleição e predestinação. E não somente nós não abandonamos, como também nós não deixamos de crer que há uma verdade bíblica, sobretudo neotestamentária do Novo Testamento, que ensina claramente acerca da soberania de Deus no que tange ao seu amor eletivo, a escolha daqueles a quem ele quis escolher e para que fizessem parte do supremo propósito de Deus. Eu digo isso porque, durante muitos anos de ministério, nós batemos na tecla desta doutrina. Me parece que, nos últimos anos, nós temos batido muito na tecla da natureza de Deus, a natureza de amor de Deus, a abrangência da salvação de Deus, o que inclui as nações. E, eventualmente, os irmãos poderão estar pensando assim, ora, será que o ministério agora abandonou o calvinismo e abraçou o arminianismo? Talvez as pessoas que não estejam acompanhando de perto tudo o que temos falado, e do modo como temos falado, possam chegar a essa equivocada conclusão. Mas o próprio questionamento já é confuso e já é também contraditório, porque nós nunca fomos calvinistas. Embora nós creiamos na doutrina da eleição e predestinação, que seja bíblica, isso não significa que sejamos calvinistas, até porque quando o calvino nasceu, a Bíblia já havia há 1.500 anos, aproximadamente. Eu não estou precisando de datas. Então, a mensagem já está aqui escrita, antes de calvino nascer, pelo menos 1.400 e poucos anos. Então, a doutrina da eleição e predestinação não se vincula diretamente a calvino. Embora tenha sido o calvino que tenha organizado o pensamento do movimento de reforma, gerando, então, a reforma protestante. O movimento de reforma, que, consequentemente, será, então, o que se chama de movimento de reforma. Então, ele organizou essa ideia da soberania de Deus, mas nós não cremos do modo como eles creem. Nós acreditamos que a doutrina da eleição e predestinação, até mesmo o livro que nós temos escrito, ele carece de um complemento, ele carece de, talvez, ser acrescentado mais uns dois ou três capítulos para incluir o que, na época, nós não tínhamos o interesse em falar, em razão da ênfase que trabalhávamos. Vou explicar a questão da ênfase. Mas o fato é que nós acreditamos que Deus... Vamos pegar um versículo, para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma noção do que eu quero dizer. Quando você lê a lei, Romanos, capítulo 9, versículo 11, que, falando da eleição e predestinação, o apóstolo Paulo traz um texto lá do Antigo Testamento para fundamentar o Novo Testamento. Ele diz, nas palavras de Deus, abre aspas, Amei a Jacó, vírgula, porém, me aborreci de Exaú. Fecha as aspas. Como é que isso chega no coração de alguém? Deus dizendo, amei a Jacó, por isso, o elegi, por isso, o predestinei. E odiei, em algumas versões, fala, e odiei a Exaú. Amei a Jacó, odiei a Exaú. Outras versões dizem, amei a Jacó, porém, me aborreci de Exaú. Como é que se chega no coração de alguém uma palavra dessa? Tem como o Deus Eterno se rebaixar a tais sentimentos tão medíocres, como, por exemplo, no caso do ódio? Eu odiei a Exaú, por isso não o escolhi. Então, o calvinismo entende o seguinte, Deus elegeu alguns para irem para o céu e Deus elegeu outros para irem para um tacho de fogo. E as razões? O amor e o ódio que Deus sentiu de um, por um e por outro. Aí eu pergunto, dá para engolir um cristianismo desse? Não, seja honesto com você mesmo. Ah, pastor, eu não vou falar, eu tenho medo de pecar contra Deus. Então, que peque contra esse Deus que não pode ser o verdadeiro? Porque é muito contraditório. Os irmãos não acham isso, não? Olha, eu vou levar o Nivaldo para o céu porque eu o amo. Vou jogar o Jumar num lago de fogo porque o odeio, o aborreço. Isso não se encaixa com o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Não é possível. Rapaz, mas e agora? O texto está na Bíblia. Sim, então deve haver outra maneira de compreendê-lo. Quando nós então tomamos, eu já já vou chegar aqui em Hebreus, tá, irmãos? Porque o assunto aqui é esse. No caso, seria aqui no caso a salvação dos não, a não salvação dos judeus que mataram a Cristo, o pecado contra o Espírito Santo, vai falar agora da igreja, do permanecer, do perseverar. Então, eu vou chegar lá, tenho paciência. Então, deve haver uma outra maneira de compreender isso. Se você tomar atenção, inclusive, há umas cinco ou seis semanas de estudo aqui da quarta-feira, aí para trás, no final de um estudo, veio aqui um irmão me abordar exatamente sobre esse meu livro. Ou seja, eu li o livro e preferi falar com o autor para que eu não tenha nenhuma dúvida do que ele quis dizer no livro. Então, eu vim te perguntar o que eu entendi que você escreveu. Aí, eu quero que você, então, confirme se eu estou certo no meu entendimento do que eu li no seu livro. Aí, eu falei para ele, mas, a despeito do que eu falei, não resolveu nada. Ele saiu do mesmo jeito que ele entrou. Mas, se vocês estão aqui ouvindo e quiserem analisar, vai para a internet depois também, se quiserem analisar, quiserem me procurar, estou aqui para conversar com o Papa ou com o Edir Macedo. Não sei qual dos dois que é maior na graduação. Mas, com quem quer que seja, com um membro qualquer, com um ateu, com qualquer pessoa que desejar conversar sobre os assuntos espirituais. Se você tomar todos os textos em que você encontra na Bíblia a palavra eleição e predestinação, ou um ou outro, o que se vai observar? Vamos tomar um texto, como exemplo. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, tem o conheceu, predestinou. Perfeito? Guarda essas duas palavrinhas. Você toma um outro texto, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz o que lá? Em amor, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, ou para sermos apresentados, santos e irrepreensíveis perante ele. Então, você tem novamente aqui, em amor nos predestinou. Amor e predestinação. Em seguida, você vai, no primeiro texto, Romanos 8, 29, conheceu, predestinou. Você vai colocando todos os textos nessa sequência, fazendo um paradigma. Conheceu, em Romanos. Embaixo, em Efésios 1, 4. Amou. Conheceu, em Romanos 8, predestinou. Predestinou. Efésios 1, amou. Predestinou. Você vai ver que existe uma ordem desse agir divino. Ou vai dizer que ele amou e predestinou, ou que ele conheceu e predestinou. Isso explica o que está em Romanos, no capítulo 9, versículo 11, que diz, amei a Jacó. Então, a escolha de Deus por Jacó foi movida pelo amor. Por isso que em Efésios 1, 4, diz que ele, em amor, nos predestinou. Sim ou não? O que significa que aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, amor e conhecer, estado no mesmo paradigma, eu citei esses versículos, esses três, mas há outros tantos no Novo Testamento. Você vai sempre observar que o que precede a predestinação, o que move Deus na sua escolha a alguém, é sempre o amor. No caso do conhecer, de Romanos 8, 29, o conhecer ali deve ser entendido como um amor de um homem para com uma mulher. Isso porque o casamento de uma mulher, Efésios capítulo 5, é símbolo do casamento de Cristo com a igreja, não é isso? Enfim, diz sorte, então, que esse amor que leva Deus a predestinar alguns, e não é para o céu, não. Deus predestina, sim, dentro de toda a humanidade, alguns, movido por um amor eletivo. Que amor é esse? É o amor. Aí, para os irmãos entenderem claramente, basta você pegar ali o que Paulo explica em Efésios capítulo 5, quando ele vai dizendo, marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, mulher e sede, vós submissa os vossos maridos, como a igreja submissa ao Senhor. Vamos perceber o quê? Que, esse amor de Deus, na sua escolha e predestinação de alguns, é como o amor que um homem sente por uma mulher, o que o leva a tomá-la para si como esposa. Ou seja, é um amor específico para que aquela mulher se una a ele, tornando os seus dois uma só carne, para que tenha um único jugo, para que tenha uma única missão, para que ela seja não somente companheira, mas, sobretudo, auxiliadora dentro de um projeto. Aí eu pergunto, o fato de um homem, o Gilmar, ter escolhido a Lucivânia por amá-la para ser a sua mulher, significa que ele odeia todas as mulheres? Hã? Ele odeia, é um ódio de... significa que ele ama todas as mulheres com amor fraterno. E que ama também todos os animais e todas as pessoas e todos os homens e todas as nações com amor fraterno. É simplesmente a questão de um amor específico. Quando se diz na Bíblia de predestinação, quer dizer que Deus escolheu um grupo de pessoas movido por um amor eletivo, um amor, entre aspas, marital, como quem quer se unir à semelhança simbólica, representativa de um casamento de homem e de uma mulher, para que esse grupo de eleitos se torne um Cristo corporativo para uma obra que alcança não somente o planeta Terra. Mas, quem sabe, vamos colocar assim, até mesmo na eternidade, eu não sei como vai funcionar isso. Mas, pelo menos, eu diria que essa eleição e predestinação é para um supremo propósito. Nada tem a ver com os demais homens não eleitos no sentido de que agora eles vão para o lago de fogo. Não. Se vocês lerem Romanos capítulo 5 com atenção, sobretudo a partir do versículo 12 em diante, Paulo, ele cria um argumento indiscutível quando comparado à grandeza do coração de Deus. Ele diz, pode, porventura, a queda do homem ser maior do que a salvação de Deus? Pensa nisso um pouquinho. Vai lá o capeta cria uma destruição enorme. Aí vai Deus tentar arrumar e não consegue resolver a metade do problema. Tem lógica isso? A salvação de Deus tem que ser maior do que a queda. Os efeitos têm que ser maiores. A abrangência tem que ser maior. Razão porque Paulo vai trazer aquele texto bastante conhecido onde abundou o pecado superabundou. A graça, gente, pelo amor de Deus. Não vamos tomar a doutrina da eleição e predestinação para levar uma meia dúzia de pessoas especiais para o céu e tacar o resto da humanidade no lago de fogo. Não é isso. Então, nós temos a clareza de que, embora haja nas Escrituras tal doutrina ou tais doutrinas da eleição e predestinação, elas servem a um fim que não é exatamente ou não é simplesmente ou não é tão somente a salvação do homem. É muito mais do que isso. Isso não torna Deus mal nem seletivo do modo como nenhum homem, ao escolher uma mulher para se casar, o torna mal em relação às outras e nem que tenha feito acepção de pessoas. Pelo menos o que se considera é que quando alguém escolhe um outro, uma outra pessoa para se casar, teoricamente falando, não se deve fazer a escolha pelo preconceito. ou usando de preconceitos. Se entende que o amor supera todos os preconceitos. Então, assim, nós não abandonamos o ensinamento, não. E nós também não deixamos de crer, não. É apenas uma questão de ênfase. Num dado tempo, nós estamos dando ênfase à soberania de Deus no que tange à eleição e predestinação. E logo, logo, vamos ter que voltar a bater na tecla. Logo, logo. Aí agora chegou a necessidade de falarmos sobre a grandeza, a abrangência da salvação de Deus para a humanidade. Estamos batendo, falando, martelando, não é ou não é? Daqui a pouco nós temos que voltar lá. Para quê? Para que haja sempre um equilíbrio entre as verdades e para que não haja no entendimento dos irmãos nenhum tipo de contradição entre as verdades, para que não se coloque no seu coração ou na sua mente uma verdade em detrimento de outra, mas que você tenha toda a visão panorâmica de todo o propósito de Deus ou de toda, melhor dizendo, a economia de Deus que se resume no propósito de Deus e no supremo propósito de Deus. Está ok, pessoal? Deu para os irmãos entenderem isso? Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Eu vou falar com maior propriedade sobre isso domingo que vem ou no outro ou no outro. Em algum domingo desses próximos agora nós vamos falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. Então, vai chegar um dado momento ainda do capítulo primeiro de João que nós teremos que tratar a grande questão porque é aí onde os irmãos vão ter que se deparar com a realidade daquilo que nós somos enquanto igreja. Pastor, qual seria então a diferença de ser salvo enquanto nação e ser salvo enquanto igreja? Se é tudo salvo, se no final qual que é a diferença? Aí nós vamos ter que apresentar essas questões. No caso de Esaú, amei a Jacó, porém me aborreci. Esaú, esse aborrecer significa que ele não teve por Esaú o amor eletivo de primogênito. Quantos são os primogênitos? Primeiro, interessante, né? A Bíblia, em Hebreus capítulo 13, fala sobre a igreja dos primogênitos. Vamos pensando nisso. A igreja de Cristo neotestamentária que faz parte do corpo de Cristo, noiva de Cristo, auxiliadora idônea de Cristo, aquela que é corpo de Cristo, que está unida a ele para a obra do Cristo de Deus, ela é composta por muitos primogênitos. Aí você entenda uma coisa, vamos, eu estou pregando a mensagem de João, tenha paciência comigo. Mas só para os irmãos terem uma ideia, quando os irmãos leem sobre a primogenitura, Antigo Testamento, para não ficar no vazio, o pai tinha dez filhos. Quem é que herdava as bênçãos da primogenitura? era o primogênito. E os outros eram menos amados? Não, dentro da cultura e da ideia de primogenitura que a Bíblia nos apresenta historicamente, mas que no aspecto histórico não serve para nada para nós, senão para entender que aqueles primogênitos que foram ali, que recebiam as bênçãos representam os eleitos de Deus. Nós somos uma igreja de primogênitos. E para quebrar a ideia de primazia, recebeu a herança da primogenitura porque foi o primeiro, não tem a primazia. Aí Deus sempre fazia do segundo o primogênito. Para dizer, é o que escolho, é amor, não é primazia. Ninguém será primogênito porque é o primeiro no sentido de ser o primeiro, de ser o melhor, de ter primazia. Ser primogênito no aspecto espiritual é uma questão, é uma decisão divina movida pelo amor eletivo. Agora, peça-me para explicar esse amor eletivo, eu não saberei explicar. Porque eu não sei explicar nem mesmo o amor de um homem para com uma mulher. Porque o amor não tem paradigma, não tem como você mensurá-lo, explicá-lo, medí-lo. A igreja vai chegar num estágio de edificação tão grande e esse é o nosso alvo de ter uma consciência acerca de si mesmo, de ter uma consciência acerca do cosmo, do mundo, do universo, de ter uma consciência acerca de Deus tão superior às dações que Paulo, no momento, sem saber o que dizer diante disso, falou que nós devemos conhecer a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. E agora? Que tamanho é isso? De que tamanho é isso? Não, de que tamanho é essa coisa? Não tem como mensurar isso. Nós nunca vamos alcançar essa medida a altura, a estatura, a largura, a profundidade. Não tem como. Deus é imensurável. Deus é infinito. Mas quando ele fala a chegar a conhecer, aí ele coloca essas profundidades, largura, ele está apenas dizendo o nível e grau a que nós chegaremos de conhecimento de Deus. Lembrando que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu filho que foi por ele enviado. vida eterna é conhecer, 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 conhecer. E quando é que o finito vai conseguir conhecer plenamente o infinito? Nunca. Portanto, vida eterna é um conhecer sempre e sem nunca conhecê-lo plenamente. Daí os irmãos tiram que gozo não será a vida eterna. A gente pensa que vida eterna é ir para o céu, fica lá debaixo de uma boba das celestes, um couro de anjo vestido de branco de um lado, outro couro de anjo que responde às estrofes também vestido de branco. O céu é todo branco, gente, não tem cor nenhuma. Quem já imaginou alguém de preto lá no céu? Ou de vermelho? Não, vermelho é plombadinha. Já começa daí. Mas que céu mais esquisito, irmã Edna. Tudo branco. E o povo lá também é tudo branco, galego, doê azul. Pensa num lugar feio que deve ser esse tipo de céu. Não estou vendo crítica ao céu de Deus, aos céus. Até quando você fala de Deus, você não pode jamais pensar em lugar. A questão de tempo e espaço são categorias nas quais o ser humano está inserido. Categorias meramente espaciais, temporais, não tem nada a ver com Deus. Deus, ele é tão indefinido nesse sentido e tão fora de qualquer ideia de tempo e espaço que para ele um dia é como mil anos. Aí você vai para a matemática. Se um dia são mil anos, vamos pensar, um dia tem 24 horas, vai o matemático, 24 horas. E mil anos são quantos dias? são mil vezes 365 dias. Aí você vai encontrar os milhões ou bilhões de anos multiplicados pela quantidade de horas que são 24, você vai dizer que 24 horas que é um dia são tantos trilhões, seis trilhões, seis trilhões de horas e tal, tal. Não, aí ele inverte. Se um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Aí não tem matemática porque não tem sentido nenhum. porque a lógica da matemática é se um dia é como mil anos, mil anos tem que ser bilhões, tem que aumentar, tem que multiplicar ou não. Então a palavra de Deus traz a revelação acerca dele. Um dia é como mil anos, quando você quer multiplicar ele volta, e mil é como um dia e subtraiu. Você fala, até eu não sei mais de nada e não é para saber porque Deus não é como o ser humano, pequeno, criatura, finito, preso no tempo, no espaço, que tem que ter um relógio para saber dos segundos, das horas, horário de verão. Deus não tem nada a ver com isso. Então pensou em Deus? Não pensa em lugar. Pensou em Deus? Não pensa em uma pessoa como eu ou como você ou superior a nós. Ele enche todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas. Portanto, nós simplesmente adoramos, reconhecemos e na medida em que é possível conhecer alguma coisa dele, nós vamos servindo-o nesta medida. Amém, pessoal? Bem, então, ditas estas palavras, voltemos para Hebreus 6. Nós falamos, por último, no último estudo, sobre o pecado imperdoável. o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Sempre lembrando que quando se estuda o pecado contra o Espírito Santo, que lá em Mateus capítulo capítulo 11, 12, versículos 30 e 31, se não me engano, diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no porvir, e lá é apenas uma referência solta dentro de um episódio genérico que ocorreu, lá em Mateus 12, não há nenhuma explicação acerca deste pecado, só vamos reencontrá-lo, não com este nome, mas com a mesma aplicação aqui em Hebreus 6, quando o apóstolo vai dizer que é impossível, pois, renovar renovar estas pessoas que cometeram estes pecados ao arrependimento, aí você sabe que o assunto é o mesmo, porque é dito que é impossível, pois, renová-lo ao arrependimento, se há essa impossibilidade, então é porque eles caíram num pecado para o qual não há perdão, nem neste mundo, nem no porvir, tirou este pecado de cena, todos os outros pecados, ou para todos os outros, há perdão neste mundo e também no mundo por vir, e isso, está deixando os crentes com uma raiva, sabe por quê? Porque eles não querem que haja perdão, nem neste mundo que dirá no porvir, para eles isso é uma afronta, perdoar é uma afronta, eles querem colocar o julgo na canga do indivíduo para manter o controle da vida dele, o indivíduo fica com medo de pecar e aí fica ali, na rédea do opressor, não é do pastor, não, do opressor, mas a escritura declara pelo próprio Cristo que somente o pecado imperdoável, ou melhor, contra o Espírito Santo, é um pecado imperdoado para o qual não há perdão, nem neste mundo, nem no porvir, o que fica muito claro que para todos os outros pecados há perdão neste mundo, no porvir, lógico que isso é muito amplo, essa história é muito ampla, porém, Paulo trata disso aqui em Hebreus capítulo 6, quando é importante lembrar que ele trata desse ponto não para, como se diz, ameaçar os crentes judeus que creram em Cristo, mas ele coloca esse ensinamento aqui em Hebreus capítulo 6, em razão em razão de um comportamento da igreja judaico-cristã, ou melhor, da igreja formada pelos judeus convertidos a Cristo, e um comportamento de amor, lógico, um comportamento sem entendimento, mas havia uma tentativa daqueles judeus, daqueles hebreus convertidos a Cristo, aquela igreja formada de judeus, uma tentativa de de alguma maneira resolver o problema dos seus compatriotas que mataram, crucificaram o Cristo de Deus, não que simplesmente o crucificaram, mas que o crucificaram no sentido de rejeitá-lo, porque é possível que alguém tenha passado tacado uma pedra nele sem saber nem do que se tratava, não tem esse tipo de comportamento ou não tem? Você está passando numa situação vai estar com a pedra num cachorro e o que foi? Não sei, está todo mundo tacando, estou tacando também, fala-se de um coração que provou a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, que foi iluminado, que esteve debaixo de uma nuvem de bênçãos pela presença e manifestação corpórea do verbo de Deus, a chegada do reino sobre eles, a presença e manifestação do Espírito Santo no meio deles, cuidado com as palavras, a chegada do reino de Deus, eu quero dizer, é como que esse reino que está dentro e fora de vós, ele foi sentido, percebido e manifestado, então, para essas pessoas que até então não podia perceber, não havia, embora houvesse, os irmãos entendem isso? vamos prosseguir então, bem, então ele fala disso, mas então, quando ele volta agora à igreja, versículo 9, ele diz assim, olha, quanto a vós outros todavia, ó amados, isso faz toda a diferença, porque no versículo 4 ele diz, é impossível pois que aqueles, então, o texto é claro ao demonstrar que ele trata de dois grupos de pessoas, aqueles que fizeram isso e vocês com os quais eu estou falando, quanto a vós outros todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ou seja, se falar do apóstolo referente àqueles que uma vez caíram, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, isso de alguma maneira foi uma palavra muito forte, impactante ao coração dos hebreus, isso é tão verdadeiro, eu citei aqui nas mensagens anteriores, como que Paulo tinha no seu coração um sentimento patriótico, um judeu daquele tempo, os de hoje não, são meio diferentes, perderam muitas coisas, mas naquele tempo ser um judeu era uma questão santa, muito pura, era uma questão sagrada, era uma questão divina, não é? Então, quando eles pensavam na hipótese de um dos seus irmãos ficarem de fora de uma bênção, no caso aqui do livro de Deus, da promessa que começa lá no Éden com o sétimo dia, depois vai lá para Josué na entrada da boa terra de Canaã, depois fala Davi sobre a mesma promessa, e então aqui no capítulo 6, versículo 13, volta a falar da promessa feita também a Abraão, é sempre uma promessa, uma promessa, uma promessa, então esses judeus cristãos foram impactados com as palavras do apóstolo Paulo a ponto de agora ele fala, irmãos, quanto a vocês, ó amados, nós estamos persuadidos de que vocês estão inteirados e são participantes, estão dentro de uma obra de um trabalhar divino de coisas que são melhores e que pertencem à salvação de Deus, agora aquilo que vocês outrora, versículos 1 e 2 do capítulo 6, queriam trazer como fundamento para justificar a salvação daqueles que embora crucificaram o Messias, tenham esses fundamentos ainda, o fato é que pode até parecer uma boa obra, uma boa obra, não é bom você querer trabalhar pelo lado do bem, tentar justificar, tentar ajeitar as coisas do outro lado, isso é muito bom, todavia ele diz, olha, vamos prosseguir para as coisas que são melhores, agora veja como tudo aqui está vinculado a questão da obra que eles estavam realizando, olha o versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, então essa igreja era uma igreja que tinha um profundo trabalho e labor, um amor pelo nome de Cristo e um labor, então o apóstolo diz, olha, não somente nós reconhecemos o vosso trabalho, mas o próprio Deus, ele não é injusto para deixar de perceber o vosso trabalho, quando fala de trabalho, e agora atenção para um detalhe muito importante, quando fala de obras, e aqui é um ponto fundamental, e talvez eu gaste alguns anos ainda, até que todos consigam compreender claramente o que eu estou dizendo, é porque infelizmente, eu falo infelizmente porque, de fato, infelizmente quando coloca a proposição fé e obras, logo gera uma confusão, de um lado, aqueles que entendem que a salvação só é possível por ferir obras, sem as obras não há salvação, entenderam? Por outro lado, os que são contrários a isso, eles dicotomizam de tal modo obra e salvação, que chega a ponto de agora estes aborrecerem as obras, e agora achar que as obras é uma coisa de só menos importância, a tal ponto que se falar de obra, a pessoa se ofende, pastor, mas e aí, nós vamos ficar onde agora aqui? Eu vou ficar com a escritura, sobretudo no texto de João, 1 João, e no texto de Tiago, ambos vão dizer, em particular, em outros lugares do novo também diz a mesma coisa, ambos vão dizer que não existe, eu vou falar, eu vou falar, ai, 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 já falei isso aqui no querigma, não falei na quarta-feira, talvez tenha falado, mas a expressão é tão grave e tão forte que chega a ser ofensiva para os calvinistas e parece ser um troféu para os arminianos, mas eu não estou compromisso com nenhuma dessas duas linhas, estou insistindo, não existe meramente redenção que seja salvação judicial, posso explicar, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, a falta do entendimento do que é salvação, do que é redenção, do que, do significado da morte de Cristo, da cruz de Cristo, é tão complicada essa questão na mente do cristianismo, que de um lado, os arminianos falam assim, esses salvos têm que crer em Cristo, e esse crer, os irmãos verão domingo que vem agora, que não é crer, é aceitar uma instituição, e dizem, e tem que ter obras, essas obras que eles requerem também, não tem nada a ver com as obras de Cristo, ou seja, eles não têm nem a fé de Cristo, e nem as obras de Cristo, então, daí já está fora, não me acuso de arminiano porque eu estou fora, do outro lado, vem o calvinismo, que fala, não, eles vão tomar romanos, como a base, mas o romano não diz isso não, mas é lógico que eles vão entender, assim, toda teologia sistemática, sistematiza o pensamento, de tal modo que você fala assim, puxa, é verdade, mas quando você pegar o todo orgânico da escritura, você fala, não é possível, aí, do lado de cá, ao contrário dos outros, vão dizer, não, desde que você crie em Cristo, uma vez salvo, para sempre, eu estou salvo, estou salvo, pronto, estou salvo, acabou, estou salvo, isso eles chamam de redenção, salvação, judicial, Cristo morreu por você, o preço está pago, tudo resolvido, acabou, morreu, para o céu, morrendo para o céu, não tem nem roleta para passar, é direto, não tem alfândega, não tem pedágio, não tem nada, lógico, existem dezenas de textos que trazem esse pensamento, mas calma, esses textos todos, fazem parte de um todo, é verdade que o sangue de Cristo, que a morte de Cristo, é um elemento garantidor da salvação, é verdade, mas olha a minha expressão, a minha assertiva inicial, não há na Bíblia meramente, tem que sublinhar, meramente, pegar aquele pincelzinho amarelinho e passar na palavra, meramente, eu não estou negando que haja, não, não há, meramente, não existe esse negócio de porque eu criei que um homem morreu por mim há dois mil anos e agora nada mais resta a ser feito e uma vez salvo sou salvo para sempre, não é verdade, basta você pegar a mesma Bíblia e ela própria vai dizer, sem santificação, ninguém verá o Senhor, se bem que há aí uma, talvez um outro entendimento nesse sentido, mas você pode pegar tantos outros, quando fala sobretudo da segunda vinda de Cristo, diz que nós aguardamos a bendita esperança da vinda de Cristo, de sorte que ele vem buscar um povo exclusivamente seu, zeloso, aí dói no coração do calvinista, e de boas obras, e falando da própria fé, vai dizer que nós somos salvos pela fé, mediante a graça, para as boas obras, não tem como dissociar, como dicotomizar fé e obras, Tiago vai dizer que as obras é o fruto de uma semente chamada fé, como é que você vai dizer que o fruto e as sementes são coisas distintas, não pode ser, não, estamos falando da semente, semente, você vai pegar uma semente, vai plantar, quando você comeu o fruto, vai dizer que esse fruto não é a semente, não proveio dela, não é da sua essência, não é a sua mesma substância, não é a sua glorificação, como nós vamos dicotomizar isso, então, nós não podemos ficar pensando mal das obras, temos que compreender quais são essas obras, como alcançá-las, aí são outros fatores, vamos dizer isso abundantemente, o que nós mais vamos falar esse ano em João é isso, eu sou a videira verdadeira, tem coisa mais forte do que isso? vocês são os ramos e o ramo precisa produzir fruto, então, nós temos aqui uma série de metáforas, nós temos uma videira, nós temos um agricultor, nós temos os ramos, nós temos o fruto, olha aqui, tudo junto, um lugar só, nós temos o, nós temos o machado, ou que seja foice, para cortar o ramo, temos o cortar do ramo, tem o secar do ramo, tem o podar do ramo, tudo num lugar só, João capítulo 15, então, o problema da teologia sistemática, ou de qualquer outro tipo de teologia meramente humana, é o fragmentar das escrituras, falar de evangelho orgânico é reunir tudo, e entender como que todas essas coisas, aos olhos das religiões, ou da religião, sobretudo, contraditórios, aos olhos do cristiano, coisas contraditórias, razão porque é calvinista, é arminiano, é infra-arminiano, sopra-arminiano, e lá é tanto nome, eu não sei nem falar esses nomes, é tanta corrente, você está rindo, Judas, você está rindo, porque você sabe, todas essas correntes geológicas, é o fragmentar das escrituras, reúne tudo, e busca entender como que o organismo da palavra de Deus funciona, aí acabam essas coisas, você fala assim, puxa vida então, mas voltando, quer dizer então que não há meramente salvação no âmbito judicial, não, meramente não, há salvação judicial, a morte histórica de Cristo, ou que a própria morte cósmica de Cristo, eu falo cósmica, aquela que ocorreu fora do tempo, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, e essa morte cósmica, como eu posso colocar, atemporal, essa morte, né, manifestou-se no tempo há dois mil anos, essa morte de Cristo é o único elemento garantidor da salvação, o que que significa isso? Eu tirei a palavra meramente judicial, para colocar que o aspecto judicial é o único garantidor, ele é que garante que nós, eleitos de Deus, vamos colocar nesses âmbitos, sem discutir maiores detalhes, seremos completamente salvos, ou seja, ah, eu estou salvo, acabou? Não, eu estou salvo porque há um elemento judicial garantidor, há uma oferta de Cristo que garante que eu serei salvo no meu coração, no meu espírito, na minha alma, nas minhas vontades, nas minhas entranhas, é o meu próprio corpo será salvo completamente, será redimido completamente, será tomado completamente por Deus, o que significa que a salvação não é um momento estanque da experiência humana, salvação é uma experiência progressiva de conhecer a Deus, razão porque Paulo, aos filipenses, falando de si mesmo, ele demonstra que toda a vida ele foi um servo de Deus, desde o judaísmo, ele vai contando, todas as credenciais dele, o currículo que ele apresenta, olha, desde ser hebreu de hebreus até ser perseguidor da igreja que foi o último estágio, porque ele nasceu hebreu e chegou ao cúmulo do judaísmo de perseguir os cristãos, ele dizia agora, só que quando eu me encontrei com a verdade que é Cristo, ele me chamou de servo, quando falou aquelas palavras, duro é para ti o recalcitrares contra os aguilhões, quando ele próprio se dirige, o que queres que eu te faça, Senhor, quando o próprio Deus diz, tu és para mim um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe, não é isso? Ou seja, a partir de agora, ele abandona tudo o que para trás havia, ele deixava que houve um valor imenso para ele, mas só até o caminho de Damasco, porque dali para frente agora, ele encontra a realidade de tudo aquilo que outrora era apenas um símbolo, ele troca, como já disseram no grupo de WhatsApp do Sem Fronteiras, ele troca a ecografia do bebê pelo bebê, nenhum pai joga o bebê fora e guarda as ecografias, fica ninando, ecografia, não tem a ecografia da criança? O pai faz no primeiro mês, ou melhor, a mãe, faz no segundo mês, aí vai colocando, coloca a etiquetinha, a data direitinho, tira a foto dos pais lá no consultório, terceiro mês já sabe o sexo do bebê, quarto mês já está vendo a orelhinha, aí vai indo, tudo direitinho, mas quando o bebê nasce, aquelas ecografias se tornam obsoletas, serão guardadas por uma memória de um tempo que não existe mais, porque agora o pai, a mãe quer abraçar o filho, quer ter é o filho, é essa presença real daquilo que naquelas chapas era apenas, não era nem foto, se bem que hoje tem umas de 3D, tem umas, não é? Mas, imagine só que, como é que era aquelas bem antigas, não é? Tipo o raio-x mesmo. Enfim, quando o Paulo encontra com a substância, com a realidade, ele fala aquilo para mim, ele vai até usar uma expressão um pouco complicada, mas ele disse que ele considerava como esterco, e a palavra, e o esterco lá, não é esterco orgânico, não, é esterco de cocô de cachorro, é para que fique claro o valor que agora, diante da realidade, ele dava para aquela parafernália toda que para nada servia, e não serve para nada, aí ele vai dizer, puxa, mas Paulo encontrou-se com a luz, inclinou-se, caiu, levantou e se tornou o grande Paulo, aí ele continua falando, não que eu o tenha já recebido, entendi, foi mais nada, o que ele está dizendo com isso? Que a salvação é um momento estanque? Fui salvo no caminho damasco, para sempre salvo, acabou tudo? não, não que eu tenha já recebido, mas eu prossigo, é um prosseguir constante, para conquistar aquilo, existe um alvo, prossigo para o alvo, vocês não estão entendendo que vida orgânica com Deus, no sentido salvação orgânica, esse processo de sermos libertados do pecado, e não meramente perdoados dos pecados, perdão de Deus sim, perdão de Deus ele é pontual, o perdão de Deus é estanque, quando você crê no filho, todos os pecados estão perdoados, acabou, nunca mais ele trará memória, porque nesse sentido, Deus não tem memória, ele disse, dos vossos pecados jamais me lembrarei, está resolvido, então estou salvo, é você estar com a garantia, afinal, quando você creu, você não recebeu a plenitude do Espírito possível de ser recebida, você recebeu o penhor, para quem sabe o que é penhor, só aquela, você recebeu em outro texto, as primícias do Espírito, o que significa o quanto nós temos que ainda receber, e portanto redenção judicial é a obra sacrificial de Cristo que garante que o homem agora por quem ele morreu será plenamente salvo, ao invés de falar uma vez salvo para sempre salvo, poderia-se dizer uma vez salvo, tenho a garantia que serei plenamente salvo, então nesse caso pastor então são duas salvações não, não, a morte de Cristo é o start quando você crê nela da sua única experiência de salvação que começa crendo na oferta do corpo de Jesus e que a partir de agora você é convidado por ele se não ordenado a se unir a ele nesta obra de morrer e ressuscitar juntamente com ele por isso que o rito batismal de iniciação da fé cristã que é meramente um símbolo e que não tem valor orgânico introduzir na água aquele rito é inicial no sentido de falar vida cristã é morrer e ressuscitar é isso é esse morrer e ressuscitar ele fala assim eu me batizei há tantos anos tem meu certificado de batismo estou feliz não, meu irmão aquele dia você teoricamente falando começou um processo de morrer e um processo de ressuscitar quando é que se morre e quando é que se ressuscita a cada momento e toda vez que algo do velho homem é destruído dentro de você é desconstruído e você ressuscita cada vez que algo de Cristo é gerado dentro de você pastor mas não entendo como é que pode ser destruído algo em mim não, mas o que é esse negócio fala aí você que é pastor há muitos anos morrer com Cristo significa ter algo destruído dentro de si algo que vai morrendo dentro de você o que é que está morrendo dentro de você o seu espírito está morrendo o espírito humano a sua alma enquanto alma essência está morrendo o seu corpo está morrendo mas é isso que é morrer com Cristo é essa morte nós vamos envelhecendo até ir para a sepultura o que é efetivamente este morrer e como sabemos que essa experiência é progressiva é de glória em glória é de fé em fé é de dia em dia como é que é esse morrer isso ocorre nós vamos ter uma ideia todos nós todo ser humano ao ser gerado vai crescendo e vai adquirindo a consciência a consciência que esse ser humano desenvolve é uma consciência caída olha é um modo de ver caído é um modo de sentir caído é um modo de compreender caído é um modo de se relacionar caído é um modo de agir caído é um modo de se casar caído nunca vi um casamento que não fosse caído nas suas intenções mais profundas do noivo e da noiva nunca vi vou me casar com aquela pessoa não é pela beleza que não tenha não é que não tenha que não tenha ou me casar não é pelo corpo que não tenha não é pelo sexo não me preocupo se não vai ter não é pela roupa que ela vai lavar ou pelo carro que ele vai me dar eu quero casar a intenção minha mais pura olha aqui vocês viram isso olha aqui no mundo então o próprio casar é egoísta por isso que os nossos casamentos estão todos perturbados e qual casamento não tem perturbação nem que seja uma vez por dia tem que ter uma perturbaçãozinha um negocinho que se joga na cara do outro mesmo assim de leve mas joga você joga uma pena o cara recebe uma pedrada a pena é o ego mas por mais leve que seja o outro ego sente tanto quem é casado sabe no sentido não estou falando de casamento quero falar assim que o ser humano a consciência que ele cria mesmo em relação a Deus nas religiões é uma consciência caída porque ele não quer ser servo no seu viver ele quer sempre trocar algo com Deus se você disser que o Senhor vai salvá-lo ele é tão orgulhoso não eu quero pagar nem que seja com meus cabelos compridos porque quando você fala da salvação orgânica isso é tão destruidor que ninguém quer agora quando você fala de salvação do ponto de vista arminiano por aquelas obras inventadas pelo diabo que foram reveladas aos homens e que foram transmitidas aos os crédulos e aos inocentes aquelas obras todo mundo quer porque são obras como Jesus dizia que gera aplausos nos homens tem pregação houve uma pregação ocasião que dizia que quando nós formos entrando nos céus os anjos baterão palmas pela nossa vitória a pessoa fica puxa eu entrando nos anjos me glorificando mas a bíblia fala assim atenção de que a nossa fé uma vez aprovada ela receberá o devido louvor da parte de Jesus Cristo mas quando fala de Jesus Cristo dessas coisas divinas não se deve entender louvor como glória humana esse ego humano quem é que não gosta de alguém olhar para você assim e falar assim olha lá está indo um homem de oração uma mulher de jejum lá vai um missionário de monte agora você quer ver você fica ofendido igual falaram comigo uma vez pastor Alexandre não é homem de oração não aí quem não tem clareza da verdade fala qual a impressão que eu estou passando eu não quero saber da impressão que vocês têm ah porque o Alexandre ah porque o Alexandre gente é problema de vocês o que eu estou buscando aqui ó é comunhão com Deus que não se permita ser no momento definido definido mas que a minha vida seja um constante culto e onde eu estiver em qualquer lugar do planeta das galáxias seja um santuário para adorar a Deus negócio de ir para a igreja voltar da igreja fui para a igreja cheguei da igreja essa vidinha de igreja não isso não dá para não para a manga não dá nada agora o congregar compreendido enquanto necessidade de comunhão com o corpo de edificação mútua compartilhamento de dons espirituais ah isso é uma elevação muito grande então não confunda o ir e vir da igreja com o congregar-se como igreja e como corpo de Cristo são coisas distintas entenderam bem porque daqui a pouco o fulano não vai mais para as reuniões da igreja porque o pessoal não dá nada para ninguém e de fato se o seu problema é ir e vir aqui não dá não pode parar perda de tempo e eu já aconselhei aqui se for para ficar vindo aqui voltando indo e voltando só para fazer o percurso é melhor quando o culto era domingo de manhã eu falei é melhor para o clube compra lá umas duas ou três picanhas aquela bem gorda pega ali um fardinho de uma cerveja puro malte como diz o irmão Gilmar bem gelada coloca uma sunga vai tomar um banho vai tomar uma cerveja vai comer um churrasco vai andar a cavalo vai soltar pipa qualquer coisa é melhor do que a ida e vinda sem razão sem essência sem fé sem entendimento sem nada quando acontece isso o resultado é só falar mal uns dos outros você viu o cabelo da irmã como ficou ridículo horrível ela pegou cortou o cabelo tá cheio de ponta quem cortou não sabe cortar aí eu falo assim você sabia que foi a irmã fulana que cortou só dá esse tipo de coisa aquela igreja véia crua eu costumava dizer antigamente hoje alguns talvez não entendam a frase vai dizer que é aquele crente igual o feijão do Roriz quem sabe o que é o feijão do Roriz o Roriz dava uma cesta básica na época que o feijão misericórdia gente não misericórdia acabava o gás ele não cozinhava e o pior saiam as cascas pretas dele assim que ficava asa de barata era feio para ver era ruim para comer difícil de cozinhar aí esse crente desse jeito que fica aqui gente pelo amor de Deus nós temos que entender o evangelho portanto tudo isso é porque aqui o apóstolo vai falar que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho ou seja vida cristã tem trabalho tem esforço tem dedicação mas são coisas que devem brotar de um coração verdadeiramente grato um coração que reconhece que você não faz porque te mandam você não faz pelo dever fazer você faz porque aquilo é a coisa mais natural e única possível de se fazer depois de entender o amor de Deus aí você é orgânico aí você não reclama que o culto passou do horário um pouco você não vai reclamar lógico nós temos as nossas reclamações que são naturais mas não são os impedimentos tem coisas que as pessoas tomam por impedimento por impedimento qual impedimento? eu não vou fazer isso por causa disso e esse disso que está falando não tem sentido algum não justifica nada sim apresenta apenas uma alma que só quer uma desculpa para o não fazer e a desculpa para o não fazer existe porque não é para trabalhar desgostoso revoltado emargurado xingando é melhor você ficar dormindo descanse dorme dorme de novo vá para a roça não está dando conta da cidade vá para a roça fazer alguma coisa da sua vida agora ficar em um aborrecimento constante em uma luta constante é a situação do crente quando não entende o que é o serviço o que é o trabalho o que são as obras e aqui tem um detalhe nesse texto que muitas vezes passa despercebido o versículo 10 diz assim porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome puxa até aqui foi uma coisa boa não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome veja como o vosso trabalho está vinculado ao amor evidenciado pelo nome aí de repente ele diz pois esse pois é explicativo ele vai explicar portanto o vosso trabalho e o amor pelo nome pois servistes e ainda servis aos santos o que é o vosso trabalho e o amor ao nome de Jesus o que é é servir ao irmão que coisa mais linda gente mais maravilhosa tem coisa mais bonita do que essa olha como ele fala de uma vida ativa de uma vida cristã frutífera quando se serve a Deus só vale se for por amor ao seu nome e só é real se for servi-lo no outro então essa é a ordem o único serviço prestado a Deus a obra o trabalho dê o nome que você quiser precisa ter uma inspiração qual? o amor ao nome eu não sei quantos irmãos já perceberam mas essa questão de o nome no novo testamento sobretudo no livro de atos dos apóstolos é uma coisa muito forte para a igreja primitiva o nome de Jesus mas o nome de Jesus cuidado o nome não quer dizer a fonética Jesus o que tem de gente na internet discutindo se o nome de Jesus é Jesus ou se é Yeshua ou se é Yoshua ou se é Iúdi Iuri gente lutando para saber qual é a grafia qual é a fonética a morfologia em razão da semântica do nome de Jesus essa é uma das tolices daqueles que talvez não entenderam o que seja um nome porque nós vamos falar dos brasileiros nós somos o povo mais desafinado para dar nome a alguém ou alguma coisa meu filho vai ser o nome dele José porque não porque o bisavô dele chamava José ah tá bom qual vai ser o nome dela vai ser Joaquina porque não porque meu marido gosta desse nome ou seja nós damos nome sem nenhum vínculo de essência olha para os textos bíblicos todas as vezes que havia algum evento que marcava a experiência de uma personagem bíblica dava-se um nome ao lugar o nome está vinculado a experiências melhor ainda o nome está vinculado ao ser então o nome não é uma nomenclatura não é uma grafia não é uma escrita o nome é uma essência imagine só pense num gato perfeito como é que é o nome do gato gato todo mundo sabe que um gato se chama gato mas imagine que o nome dele não fosse gato o nome dele fosse saci todo mundo chamaria de que? de saci você cria saci eu tenho 14 saci lá em casa falaria assim e se não fosse saci se o nome dele fosse cachorro lógico nós estamos falando de uma língua no caso da língua portuguesa que não tem etimologia própria entenda isso lógico um linguista me ouvindo dizer esse cara é uma bobagem porque se você remontar a história dos nomes você chegará a uma raiz semântica de cada palavra porém a própria raiz semântica que deu origem àquele nome é arbitrária o fato é que não importa o nome que se dê o fato é que a despeito de como você o chama você só pode reconhecer o nome pela essência perfeito ou não? se é gato se é saci se é jumento se é girafa se é cachorro o fato que o animal tem uma essência e essa essência é o ser que ele é portanto o nome não não é o mais importante o mais importante é o ser que o nome apenas representa quem entendeu isso que eu falei? é um pouco difícil de falar porque é dentro de uma área linguística mas não é possível que vocês não entendam o que eu falei usei o nome saci esses nomes mais simples estão reclamando o meu livro agora eu vou falar só o nome e faço agora então quando diz do amor que evidenciaste para com o seu nome não é o amor ao nome Jesus é a pessoa é o logos é ele é ele é amá-lo portanto a obra o trabalho o trabalho o serviço o labor que estão e devem estar presentes na vida cristã porque vida cristã sem produção é uma vida vazia inativa é uma fé morta sem vida manufaturada industrializada pela religião não serve para nada agora as obras elas devem ter uma uma força a o serviço deve ter uma motivação o trabalho é o amor ao nome quando esse amor de Deus entra me contagia me toma eu compreendo na medida do possível que eu possa compreender eu sou movido por isso que são aqui falam do trabalho ou que seja o trabalho e do amor que evidenciasse para com seu nome agora quando é que esse trabalho e esse amor pelo nome que gerou esse trabalho ele de fato acontece pois servistes e servis aos santos então isso é maravilhoso versículo 11 diz desejamos porém continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para plena certeza da esperança aí basta a gente voltar algumas mensagens lá atrás para você poder entender que não há que nenhuma ameaça mas é que o conceito vamos colocar assim o conceito possível para o homem de uma salvação genuína não pode ser provado por um momento o entendimento é de que o verdadeiro discípulo é na sua perseverança continuidade até o fim que demonstrará se ele era ou não os irmãos lembram desse tempo que eu falei isso ele está colocando e no 12 ele diz para que não vos torneis indolentes a palavra indolente é uma palavra interessante porque no primeiro momento indolente quer dizer não sentir dor indolente o primeiro significado não sentir dor aí esse não sentir dor prossegue como o sentido de de você não fazer nada de você ficar um preguiçoso é o contrário da diligência ficar inativo e aí irmão como é que você está estou bem graças a Deus é e a igreja a igreja vai indo mas e os irmãos pois é estão lá e os problemas da igreja é como sempre não preocupa não pensa irmãos em nome de Jesus Cristo falava pro irmão Anderson agora há pouco antes dessa reunião a única razão desse ministério existir enquanto igreja ou seja o ministério ele pode ou poderia existir sem a igreja sem a congregação se acabar a congregação ninguém tem lugar de congregar ministério ele continua é algo que eu posso falar de mim mesmo que está em mim ou vocês poderão falar se estão ou não em vocês agora a única razão de esse ministério existir enquanto igreja no sentido enquanto nos organizarmos para congregarmos para nos reunirmos é aquele que está em Efésios capítulo 4 quando Paulo diz assim vamos colocar na ordem direta como está no texto depois a gente vem de trás para frente para entender o sentido Deus ou Cristo ressurreto ele concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres então no primeiro momento versículo 11 capítulo 4 de Efésios nós temos aí quatro categorias de homens que foram dados para que? aí diz ponto 2 para o aperfeiçoamento dos santos então existem homens dons que são dados com uma finalidade não é para o que você é? não é eu sou evangelista aí tira a carteira de evangelista Deus deu quatro categorias de homens dons eles não são apóstolos ou evangelistas ou profetas ou pastores e mestres porque foram feitos por homens não eles são enquanto homens dados por Deus Deus não somente os constituiu melhor eles não são constituídos do ponto de vista objetivo eles são constituídos no coração na mente aqui onde o Espírito Santo trabalha revela ele mostra ele dirige esses homens dons para que? ponto 2 para o aperfeiçoamento dos santos ou seja existe uma necessidade de quem? dos santos eu estou dizendo isso para demonstrar a razão de sermos igreja porque nos reunimos para falar do trabalho os santos precisam de aperfeiçoamento agora eu pergunto para que os santos precisam de aperfeiçoamento aí o texto continua dizendo terceiro ponto para o desempenho do serviço ou seja os santos precisam desempenhar um serviço ou em outra versão com maior propriedade da palavra para o desempenho do ministério o ministério é desempenhado é pelos santos quem diz que quem cumpre o ministério é o pastor é o padre é o bispo isso aí é uma doutrina que vem desde o primeiro século da igreja que é uma grande perversão contra a verdade e que criou uma categoria de pessoas chamadas clero que são os donos os que ganham dinheiro para isso são pagos para serem pastores são pagos para serem padres são pagos para fazer um serviço que é da igreja não que aqueles que se dedicam devam de alguma maneira receber algo eu digo que quando se entende como um cabide de emprego acabou a cabeça todinha roubou matou estuprou foi preso quando foi preso aí se converteu saiu fazer o que agora nada para fazer pastor não há nenhuma discriminação com respeito a pessoas que tiveram uma vida pregressa que se converteram donaram-se verdadeiros pastores é possível não tem nada a ver eu quero dizer que isso é uma coisa costumeira de que a pessoa na prisão se converte lá e o outro que se converteu primeiro um de pastor o outro e ele sai de lá pastor e quer montar igreja isso é errado pode até virar ser pastor mas vai ter que congregar vai ter que buscar vai ter que receber de Deus vai ter que crescer em vida vai ter que amadurecer e esse dom vai se manifestar e aí ele será pastor entendeu aí pode ter sido macumbeiro aí pode ter sido pai de santo pode ter sido traficante aí pode ter sido o que for mas foi um processo divino não é uma mera questão de oportunismo que os irmãos e quem tiver em casa lá em cima ouvindo ou que me ouvir façam a devida distinção das minhas palavras e não façam recortes coração maldoso faz recorte na fala alheia os santos precisam de serem aperfeiçoados terceiro para o desempenho do ministério do serviço e para que serve esse serviço para ficar fazendo eventos na igreja presidente da CIP para fazer a reunião das mulheres reunião dos jovens congressos eventos é isso não esse ministério diz o texto quarto lugar para a edificação do corpo de Cristo está nessa série como essa aí na sua bíblia Efésios 4 11 e em diante é isso mesmo primeiro concedeu apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres para dois aperfeiçoamento dos santos para desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo qual que é o alvo não qual que é o alvo a edificação do corpo de Cristo esse corpo de Cristo tem que estar edificado maduro agora fica claro se esse é o alvo voltando se nós temos que ser edificados precisamos de desempenhar o que o serviço e eu só vou desempenhar o serviço porque eu fui aperfeiçoados por quem pelos homens dons então observe que nesse núcleo nós temos a necessidade de nos reunir para sermos aperfeiçoados no primeiro plano e no segundo para desempenharmos o ministério então por isso essa esse esse ministério de outra palavra ele existe enquanto igreja para que essas duas coisas centrais aconteçam para que haja aperfeiçoamento e havendo aperfeiçoamento haja o desempenho do ministério portanto a Aline aí vem a agora na hora de falar assim no supetão eu me esqueci a Odete muita gente aqui aí vem o João Batista não vou lembrar o nome de todo mundo o José Lívio lá atrás o João a Jane enfim o Bienou todos vocês todos 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 agora sendo aperfeiçoados e agora todos desempenhando o serviço o que vai ser feito produzido um trabalho movido pelo amor ao nome que é um serviço mútuo de uns para com os outros e daqui romper as paredes deste local e alcançar o que está passando na rua lá fora aí vai invadindo o mundo aí já não é mais uma coisa local não é mais uma questão de aquilo o que se recebe é para que você seja um um arauto de Deus onde você estiver uma carta viva escrita lida por todos os homens este é o evangelho é isso que Paulo quis dizer aqui nessas palavras versículo 12 para que não vos torneis indolentes mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas é essa vida portanto que não é indolente pelo contrário ela é diligente ela é ativa um organismo em pleno funcionamento para a glória de Deus oh 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 oh